Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorial de edição em Adobe Premiere, meu nome é Léo Magratti e nesse tutorial eu vou ensinar pra vocês como é que vocês gerenciam, como é que vocês salvam espaço no HD de vocês através de um recurso muito interessante chamado Project Manager, que é justamente gerenciamento do projeto e eu vou mostrar pra vocês isso agora. Mas antes galera, eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar pra vocês vou mostrar pra vocês Adobe Premiere, a edição e essência. O curso tá muito completo, são 12 módulos, tem muito conteúdo pra maiores informações você vai de leomagrattiedit.com Então, como é que funciona esse tal de Project Manager, esse gerenciador de projetos? Ele funciona de duas formas. Uma, ele copia os arquivos, ele, digamos assim, reúne os arquivos do seu computador da sua edição pra uma outra pasta pra você compartilhar esses arquivos ou ele transcodifica esses arquivos pra um outro formato pra você arquivar esses projetos Parece confuso, mas não é não, porque eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que funciona isso porque isso aqui salva o nosso HD. O nosso HD agradece o Project Manager Então galera, eu tenho esse meu projetinho, nada demais, humilde Vindo nele um file, Project Manager tem essa janelinha, beleza galera? Vou abrir aqui pra vocês verem do que se trata Aqui são as minhas sequências, se eu tivesse, sei lá, muitas sequências estariam aqui Você teria que selecionar elas, ficar atento a isso, tá? Aqui que é o pulo do gato, galera, são duas opções Então no caso aqui, vamos na primeira, vou botar a bolinha nessa primeira aqui Coletar os arquivos e copiar por um novo local Isso é muito bom porque você pode estar querendo editar em outro lugar Numa outra ilha, em um outro local, sei lá E aí você tem um monte de arquivos que estão espalhados em diversas pastas do seu computador Então você, com esse recurso, você vai coletar todos esses arquivos que estão separados Inclusive as mídias e os projetos E vai jogar tudo pra algum outro lugar E aí você vai, de certa forma, você vai poder compartilhar esse projeto com outras pessoas Enfim, você vai poder até se organizar melhor O grande trunfo dessa sessão é você ficar antenado nessa opção aqui A única coisa que você tem que ficar muito antenado é essa aqui Excluir os clipes que não estão sendo usados Por que ele faz essa referência através dos clipes que estão na sua sequência Beleza, galera? Eu vou dar um cancel Não vou correr, eu vou devagarzinho pra vocês entenderem Todos esses arquivos que estão aqui Que estão nessa pasta mídia Eu estou usando nessa sequência A música, os takes, tá tudo sendo usado Mas, por exemplo, eu vou importar file import Eu vou importar esse monte de clipes aqui Que eu não vou usar Eles estão aqui, o meu queridão Tá todo mundo no projeto Só que eles não estão na minha sequência Edit, certo? Eles não estão, estão fora Eu não estou usando esses clipes Digamos que eles estivessem em outra pasta Eu não usei eles, não gostei Foram arquivos que eu não usei Então, quando eu estiver em Project Manager Se essa opção estiver selecionada Ele não vai fazer essa cópia Ele não vai levar esses arquivos em consideração Então, eu vou botar a bolinha no primeiro Se ele estiver selecionado Ele não vai levar esses arquivos em consideração Então, de certa forma Você até reduz um espaço no seu HD também Porque só vai levar o que interessa Então, aqui embaixo Já tem essa possibilidade De a gente calcular Quanto a gente vai ter de ganho Olha só O arquivo original está com 3 GB E o arquivo que vai ser resultado Nessa pastinha que a gente vai gerar Vai ter 1,74 GB Legal, né galera? Isso porque eu estou usando Esse Exclude Unused Clips Que é justamente excluir os clipes Que eu não estou usando Se eu tirar essa opção E calcular de novo A brincadeira muda Ele vai copiar também esses arquivos Então, eu vou fazer rapidinho para vocês verem Eu vou dar um Exclude Unused Clips Consolidar Coletar os arquivos E copiar para um novo local Eu escolho o local que eu quero copiar ele Então, eu tenho até uma pastinha no meu computador Que é justamente Project Manager Aqui, ó E vou copiar para essa pastinha Beleza Eu vou dar um OK Vai rolar De certa forma Rapidinho isso aqui Ah, o projeto precisa ser salvo Para que role a parada Beleza Ele vai fazer uma cópia do arquivo Provavelmente eu vou dar um Accelerate Time Para vocês aí, galera Para poupar um pouco do tempo Do nosso tutorial Feito isso Vamos lá na minha pastinha De Project Manager Por exemplo Você vai ver que eu tenho Esse aqui é um outro que eu fiz Está o Transcoded Que eu vou mostrar para vocês depois O que rolou agora foi o Copy Então, foi uma cópia Então, abrindo essa pasta Eu tenho Tenho meus arquivos aqui Tenho o Autosave Tenho o Preview Tenho o Cache Vem a música Vem a arte Vem tudo, galera Então, eu abrindo meu projeto agora Então, eu vou abrir meu projeto Nessa outra pasta que ele foi arquivado Ele vai abrir linkadinho Então, com isso Você pode pegar essa pasta Copiar E vocês podem perceber Que, ó Propriedades O tamanho dele 1.73GB O cálculo lá É bastante fiel Tá, galera Então, eu vou deletar isso aqui Para não ficar ocupando Muito espaço no computador É... Eu dei esse offline Porque eu justamente Apaguei a pasta, né Não muito inteligente Vou fechar o projeto Estou com dois projetos Ao mesmo tempo Novidade do Premiere 2018 Só que dessa vez Meus amigos O que eu vou fazer Eu vou pegar esses Moves Que eu já mostrei para vocês O que é essa questão Do unused clips E agora vamos Vamos ao meu ver O que é o mais interessante Aqui na questão Tá, que ele Fechei aquela sequência lá Eu tenho esse meu Esse meu projeto Eu vou fazer agora O consolidate Que é justamente Ele vai converter O arquivo Vai exportar E vai transformar Vai mandar isso Para uma outra pasta Vamos lá Vamos ver como é que funciona isso Project manager Em vez de ir na primeira bolinha Eu vou na segunda Deixo a minha timeline edit Fica muito antenado Que ele está buscando A referência Pelos clipes Que estão na sequência Não que estão aqui no browser Então Fica ligado nisso Então vamos lá galera Tem três opções aqui Eu vou mostrar Essas três opções Para vocês A primeira sequence Ele vai pegar Todos os arquivos Que estão na sequência E vão transformar No formato Que você escolher Aqui ó Tem DNX Tem MXF Tem QuickTime Então por exemplo Se você tivesse um XDcam HD4422 Ou um Apple ProRes Isso aqui é muito interessante Para você salvar Para você arquivar O seu projeto E transcodifica Com outro formato Para justamente Você ter como Arquivar Arquivamento Eu vou mostrar Parece confuso Mas eu vou mostrar Como é que funciona Esse aqui na verdade Galera Ele vai fazer Basicamente a mesma coisa Que ele faz aqui Do primeiro Ele vai coletar Os arquivos E vai gerar Uma nova pasta Com todos os arquivos Que você selecionou Então música Isso vai ser copiado Também E os arquivos Que estão na sequência Vão ser transformados Nesse formato Que você selecionar Aqui Mas o que é maneiro Aqui O que eu acho Interessante de mostrar É esse segundo Que é o Individual Clips Que ele vai pegar Cada clipe individual Que está na sua sequência E ele vai pegar Só o que é importante Que você usou Na sequência Esse aqui Gente Presta atenção Que isso aqui É um trunfo E isso aqui Para você fazer Arquivamento É genial Então por exemplo Parece muito confuso Então vou mostrar Como é que funciona Isso Por exemplo Galera Eu tenho esses meus takes Esse meu take Do passarinho Que é o 21 Final 21 Que é esse aqui Ele é um take Que ele tem Ao seu todo 34 segundos Está vendo Eu só usei Aqui Desses 34 segundos Na minha edição Eu só usei 2 segundos O resto é lixo Entendeu O que eu estou falando Galera É lixo Você não usou Então o que importou Mesmo desses 34 segundos Na sua edição Foram Só esses dois Então muitas vezes Você guarda Projeto Guarda mídia De coisa que você Não usou E nem vai usar Então isso que vai fazer O Transcode Individual Clips Ele vai pegar Clipe Cada clipe individual Que você usou Que está na sequência Mais uma vez Reforçando E vai Transcodificar Só o que você Usou de importante Aí meus amigos Vocês vão ganhar Um espaço Tremendo No HD de vocês Vocês podem fazer isso Com todos os projetos De vocês Porque o espaço Fica muito reduzido Então eu Já tenho esse exemplo Eu já exportei Para vocês E eu vou abrir Esse projeto Para vocês verem Como é que ficou O projeto Transcoded Eu teria que vir Só para mostrar Como é que faz Tá galera Project Manager Depois eu vou abrir Lá para vocês verem Consolidate Entrance Code Individual Clips Você escolhe o preset Se você quer Para onde você vai mandar Aqui ele já vai fazer Um cálculo De 1,66 giga Ele vai para 97 mega Olha só gente É o pulo do gato É ouro É isso aí meus amigos É Você fica ligado Só com essa Questão Esse include Handless Isso aqui é interessante Isso aqui é importante Ele vai dar 30 frames Ele vai dar 30 frames De entrada e de saída Desse take Que você selecionou De mais importante Isso aqui também Nada muito relevante Você pode deixar aqui Tudo como é que está Eu não vou dar ok Para não ter que fazer O processo todo Então eu vou direto Na fonte Vou abrir aquele meu arquivo Que está lá Que é esse transcode Essa pastinha transcode Os arquivos estão todos aqui Tá Mas eu abrindo o Premiere Vou abrir aqui Para vocês verem O Premiere Esse arquivo Que eu transcodifiquei Beleza O outro vou até Tirar daqui Close panel Beleza Vou jogar você aqui Abri minha timeline Para ver O que está valendo É essa Edit Beleza Meus amigos Eu vou vir agora No meu passarinho E vou vir nela Aqui agora E eu só tenho Olha quanto eu tenho De tempo agora 3 segundos Ele deixou Esse handless aqui Aquela coisa que eu falei Aquele blackzinho E só trouxe O que eu usei Genial né galera Nesse caso aqui também Só trouxe 2 segundos Da parada Clicando nessa outra imagem Só trouxe aqui 3 segundos Então por exemplo Se eu tivesse um vídeo De 2 horas Que eu só usei Um take de 1 minuto Vai deixar para você Armazenado só o minuto Que você usou Galera Isso aqui é sensacional Isso aqui é o pulo do gato Isso aqui salva o teu HD Pode ficar tranquilo Que o Léo Magrath Edit Deu a dica para vocês Tá bom galera Então só para finalizar Com chave de ouro Se eu vier em Project Manager Mais uma vez Eu tenho essa última opção Preset E aqui justamente Ele vai fazer Esse transcode também Só que ele vai Você vai ter aqui Mais opções de Formato Então galera É basicamente isso Eu vou ficando por aqui Meu nome é Léo Magrath Se você curtiu o vídeo Não deixe de se inscrever No canal Não deixe de dar Uma curtida no vídeo Que é o chapéuzinho Não deixe de dar O like Para os que preferem Não deixe de dar Um confere em leomagrathedit.com Para ver como é Que está o curso Eu vou ficando por aqui Meu nome é Léo Magrath Foi um prazer Estar com vocês E a gente se encontra Nos próximos tutoriais Aquele abraço E a gente se encontra